Agora Os jogadores estão se cumprimentando A torcida do Boa Vista tem uma história sobre eles, viu, João Vinho? Passaram aqui os dados, passaram os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados, passaram os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados, passaram os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados, passaram os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados, passaram os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados aqui na torcida das mulheres A torcida do Boa Vista tem uma história sobre os dados aqui na torcida das mulheres A torcida não foi muito boa pra gente, mas eu peguei as minhas bolas, fiz a minha parte Quero agradecer a galera aí por ter vindo torcer pela gente aí de Itaatinga O Jardim do Anderates e Genoma! São as próximas equipes que vão participar da terceira e última partida da manhã O Jardim do Anderates e Engenник E Itaatinga O Jardim do Anderates E a grande paureza Passaram mesmo, já quei se Cyber ande Masлей é muito interessante A torcida do Boa Vista tem uma oportunidade O Gabriel se atrapalhou! Tentou passar... Atrevido o João Vitor! O ângulo do goleiro, quer ver? Garricha! Levanta o ovo! Para o goleiro, Gabriel! O Aldir! O Aldir! O Aldir! O Aldir! O jogador é esse Caio, viu? Bateu! Quem manda nessa porra é o cilhão! Quem manda nessa porra é o cilhão! Quem manda nessa porra é o cilhão! O Aldir! O Aldir! O estádio! Isso é que é o bom para o nosso esforço! O Tidão! O Natal! O Balanço! O Balanço! O Alcabeta! O Alcabeta! Mais um! Para o Tidão! O Balanço! O Balanço! O Balanço! O Balanço! O Balanço! Pronto! Chuta! 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 Não! Não! Para o Carvalho! Vira! Vira��assa dava Black! Pra o João! Para um pouquinho! Pode fazer parar! Para a esquerda! Para a esquerda! Você está dentro do balde! Vem, vai! Para a esquerda... Vai mais! Vai esquerda reto, meu filho! Vai adiante! Detrás, passa! Chuta a bala! ...do Calcaia. 2 a 7. ... e a torcida mais linda, essa torcida é do Carlos B. ... e o Carlos B. ... e o Carlos B. Daqui a pouquinho tem Ferroviária e Calcaia. E no final da tarde, no último jogo desse dia, Real Tassana e CDA Copa Coca-Cola. ... e o que eu queria acompanhar esse jogo? ... e o dia a dentro! 9 a 0 para a tua equipe. O que você tem a dizer do desempenho da equipe nesta Copa Coca-Cola? Trabalhamos bem, né? Semana toda. Graças a Deus jogamos bem. Fizemos uma boa partida. Eu só agradecer a Deus aí e o nosso trabalho também. É difícil ganhar essa Copa? Com o time que a gente tá, tá difícil, mas nem tanto. Pra mim, o nosso time fez o que ele podia. A gente treinou bastante, deu o nosso melhor. Apesar da gente ter perdido, eu acho que valeu a pena. Se eles ganharam, é porque eles mereceram. Mas acho que a gente vai ter outra chance, que o nosso time é bom de qualquer jeito. Copa Coca-Cola, tá boa? Tá ótimo! Tudo ótimo aqui! Adorei! Daqui a pouquinho mais um jogo em vão. Vai pegar pra ganhar a fiscala das duas equipes. 100 para a comunidade. 23 eventos esportivos. Apoio nacional, McDonald's. Apoio local de Rio de Dusty, Anjos Jones. Mul Estava na estranca. Estavam com medo de sair. Da hora de sair. Gabriel. Gabriel. Domingo. Gabriel. Gabriel. Marcelo. Gabriel. Gabriel. Fabinho. Colocou lá dentro o goleiro do lado. Carola. 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 O máximo que pode ir. Está aqui. Carola. 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 Pepecura, Gostébio. Essa é a música oficial da Copa Coca-Cola. Preferiu tocar no meio, tem espaço pra bater pro gol. Gol! Golaço, né? Golaço do Real Sociedade. Golaço. 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 Vladisson. Vladisson, camisa de número 7. De primeira. Chegou. Colocou pro fundo do gol do goleiro Jefferson. Isso aí, a Copa Coca-Cola. Copa Coca-Cola, o maior campeonato de futebol para adolescentes no Brasil. Muita música, futebol e alegria para toda a família. Com a realização da Coca-Cola e a nossa Coca-Cola Ceará. Produção, day e entretenimento. Fute 3 eventos esportivos. Apoio Nacional, McDonald's. Apoio Local, Reino de Dust e Anjos do Resgate. E também a Guarda Municipal, pessoal da Guarda Municipal. Um abraço aí pra vocês. Bom trabalho aí sempre pra vocês. Também nosso agradecimento especial da Prefeitura de Eusébio. Na pessoa do prefeito, Alisson Moçalos. E também a Secretaria Municipal do Eusébio. Na pessoa do Michel Correiro. Fazendo aniversário. Olá! Gol! Da equipe do Real Sociedad. Garotinho com a camisa de número 7. Mostrando aí seu carinho pra torcida aqui da Poia. É o segundo gol dele. Segundo gol. Oi! 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 Tô de volta! Fim de papo! Estamos aqui resolvendo aqui o probleminha do equipamento de som. Mas já tá tudo ok.